Confiram as emoções de Poliana Moça capítulo 168 e no final deste vídeo aqui tem uma dica para as meninas, as que estão apaixonadas ou tem aquele crush difícil. Com essa dica estranha, mas muito eficiente, você vai conquistar qualquer pessoa em 30 dias, garantido. Dá uma olhada. No clube, Eric quer tirar foto com Helena para postar e provocar Poliana. Helena se irrita por ele só falar de Poliana. Os capangas do Cobra abordam o carro com Jefferson, Sérgio e um colega, que são espancados. Tânia assume que já sabia que Otto estava com escuta. Tânia diz para Otto seguir a vida dele e tomar muito cuidado onde ele pisa daqui para frente. Admirados integrantes do Magabelô se aproximam de Pinóquio. O androide Pinóquio admite que está apaixonado por Lorena. Luísa fala para Otto contar a glória tudo sobre Roger. Celeste tenta beijar André, que se desvia. Cobra arma um plano para prejudicar o CLL. Olha, esse método e mentoria é muito poderoso e pode fazer qualquer homem te pedir em namoro em apenas 30 dias. Um curso com mentoria que vai fazer você ter total poder sobre seu crush, mesmo que nunca tenha conversado com ele. Mas cuidado, pois você vai se tornar o centro da vida dessa pessoa. Então, responsabilidade. Se quer conhecer mais detalhes, ver depoimentos que comprovam a eficaz dessa técnica poderosa e, claro, aprender ela, então clique no link da descrição ou no comentário fixado.